E aí galera, meu nome é Thaís aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje você vai aprender como postar a sua retrospectiva do Spotify, porque hoje dia 1 do 12 saiu aí a nova retrospectiva de 2021, então eu vou te ensinar como é que você faz para postar essa retrospectiva, né? E ela vai ficar aí disponível para você como playlist para que você possa ouvir ela novamente a hora que você quiser, tá? E vamos lá então, vou mostrar para vocês que é basicamente bem simples, tá? Muito fácil e o Spotify vai te fornecer mais de uma interface para você postar, tá? Não é só um padrão para você postar, tem mais de uma interface, por assim dizer. Então eu vou te mostrar que é muito simples, a gente vai entrar no Spotify. A minha eu já visualizei, então ele está aparecendo assim, ó. De primeira, se você não tiver visualizado, eu vou te colocar o card aqui em cima, demonstrando como você faz para ver a sua retrospectiva, tá? Se ela não estiver aparecendo aqui na primeira tela, você também pode buscar aqui na busquinha, ó, se a gente entra na busca e procura retrospectiva, ele já tem ali, mas se você procura retrospectiva, ele acha novamente, tá? Então eu vou ali clicar na minha retrospectiva, no play, para entrar. Deixa eu baixar o som. Isso, já está baixado. Então aqui ele vai te dar em forma de story, né? A sua retrospectiva e de primeira já aparece aqui, ó, compartilhar esse story. Então se eu compartilho esse story, ele vai me dar a opção de compartilhar a primeira página dessa retrospectiva, porque a retrospectiva, ela tem mais de uma página, ó. Tem essa primeira página, tem essa segunda parte aqui, você fez o que tinha que ser feito em 2021, que é basicamente a interface dessa parte dessas músicas aqui, que eu ouvi tantos minutos, então você compartilha essa interface, tá vendo? São várias interfaces. Para o outro story, você vai podendo compartilhar story por story, se você quiser também, ó, fazer mais de um compartilhamento funciona. E no fim, você também vai ter um story específico com o bem bolado, com tudo, tá? Então isso aqui são as minhas músicas mais ouvidas, eu posso postar só as minhas músicas mais ouvidas, eu posso postar só os meus, as bandas que eu mais ouvi, então ele vai te dando toda a interface para cada story tem um compartilhar, então você pode compartilhar cada story da retrospectiva, tá? Então lembre-se de escolher aí o que você quiser, você pode também colocar só a sua aura musical, se você quiser, e a partir daí no final, ó, vou mostrar para vocês o do final, tem aqui esse pôster, né, por assim dizer, com todas as opções, artistas mais tocados, top músicas, que foi até o que eu escolhi por postar no meu story, né? Aí você tem cores diferenciadas, tá vendo? Esse é um verde, esse é um preto, um azul, um outro verde, então você vai ter aí quatro opções para você postar, é só clicar no compartilhar, e você pode postar no stories, stories do Instagram, stories do Facebook, Twitter, e mandar por SMS, copiar link, baixar a própria página, tá? Então você clica ali em, no que você quer postar, o meu ele já está marcado como postar também para o story do Facebook, então vai postar em todos de uma vez só, e é só postar, tá galera? É basicamente bem fácil, você só tem que se certificar que você está na página que você quer, né, porque se você entrar na primeira, ele vai postar só o do primeiro, se você entrar no segundo, só no do segundo, é lá no fim que você tem um pôsterzinho de todos, tá? Então é isso, quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, e quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também, e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau!